Eu tenho uma pergunta pra você, você conhece alguém que tem problema de autoestima baixa ou que já teve problema de autoestima baixa? No episódio de hoje eu vou falar exatamente sobre 7 hábitos que são destruidores pra autoestima de uma pessoa. E eu só estou fazendo esse vídeo porque o primeiro vídeo que eu gravei sobre hábitos destruidores de autoestima deu muito comentário, inclusive se você ainda não assistiu, eu vou deixar como sugerido aqui pra você na descrição ou num card aqui nesse vídeo, porque vale a pena, porque os 7 hábitos que eu vou trazer hoje, eles complementam o vídeo anterior. Agora, o importante desse episódio mesmo é você descobrir se você comete algum deles. Vamos lá? Uau! Seja bem-vindo a mais um episódio pro seu desenvolvimento. E hoje eu vou trazer pra você 7 hábitos que são destruidores de autoestima, que se você fizer, meu amigo, minha amiga, sua autoestima não vai ficar elevada é nunca. E vou te contar, tá? Autoestima baixa interfere na sua vida amorosa, na sua saúde, na sua carreira. É assim ó, autoestima pode ser o pulo pro seu sucesso ou o que faz você ficar pastando no fracasso. Você não quer isso pra sua vida, quer? Esses hábitos, eles são padrões de comportamento que prejudicam a sua autoestima, que podem sim prejudicar a autoestima das pessoas aí que convivem com você também. Então vamos lá? Hábito número 1. Não se considerar uma pessoa adequada. Hoje, adequada pra o quê? Depende, quando uma pessoa tá com a autoestima baixa, ela não considera adequada pra praticamente nada. Ah, ela quer fazer uma atividade física, sei lá, corrida. Ah, eu não sou adequada pra isso. Alguma amiga convida pra treinar Mai Tai. Tipo eu, convido você pra treinar Mai Tai comigo? Sim, eu treino Mai Tai. Você não me acompanha no Instagram, não? Então vou deixar aqui o link do Instagram. Eu mostro eu indo treinar, eu mostro eu montando e gravando os meus vídeos, enfim. E ainda lá tem muito conteúdo dual pra você também. Mas, se eu convido uma pessoa pra ir treinar Mai Tai e ela se acha inadequada, ela não, não sou adequada pra treinar Mai Tai. Ai, vamos numa festa de 15 anos junto comigo? Ah, não, não vou não. Ela não vai, ela não aceita fazer as coisas porque na cabeça dela, ela não é adequada pra aquilo. Hábito número 2. Antes de eu ir pro hábito número 2, já confere aí, você comete esse hábito número 1? Atenção. Não acreditar no seu potencial. Ela recebe um desafio, ela é convidada pra algo novo, ela recebe uma proposta nova, um projeto novo na sua carreira profissional, mas ela não acredita que ela dá conta daquilo, não. Ela duvida dela mesma. Ela não acredita que ela é capaz de realizar aquilo. E aí, você tem isso? Hábito número 3. O hábito número 3 tá muito ligado ao hábito número 2. O hábito número 3 é não enxergar a sua capacidade. A pessoa tem um monte de pontos fortes, ela tem um monte de qualidade, mas ela nem enxerga. Mas adivinha? As falhas, os pontos fracos, ela enxerga assim, escancaradamente. Pros pontos fortes que ela tem, ela é míope assim, tipo eu, míope, não enxerga nada, entendeu? Pois é. Pergunto. Se hoje você estivesse aqui, ó, diante de mim, vou chegar bem pertinho. Olho no olho. Até arranhei meu nariz. Calma. Olho no olho. E eu te perguntasse, me conta, 10 forças que você possui, 10 qualidades que você possui. Você saberia me responder? Não? Será que você comete esse hábito terrível de não enxergar a sua capacidade? Hábito número 4. Conviver com pessoas destrutivas. Ter relacionamentos destrutivos. E aí parece que tem aquela pessoa que tem o dedo podre, entendeu? Ela tá num relacionamento amoroso, a pessoa é péssima. Puxa ela pra baixo, desvaloriza, ó, uma terror. Aí ela rompe esse relacionamento e vai pra um outro, adivinha? Mais podre ainda. Será que os relacionamentos que você tem são destrutivos? E eu já vou fazer um PS aqui nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, assim, em todos os grupos que você participa no WhatsApp. Pra que essa mensagem também possa atingir mais pessoas. E compartilhou? Coloca aqui nos comentários, hashtag compartilhei, pra eu fazer um agradecimento todo especial a você. Hábito número 5. Se ver como inferior. Automaticamente, ela olha pras pessoas ao seu redor e ela se diminui. Automaticamente, no seu trabalho, nos seus relacionamentos afetivos, nos seus relacionamentos sociais, num grupo de amigos, ela se inferioriza. Esse hábito de se inferiorizar, destrói qualquer autoestima. Qualquer uma. Alerta, você tem esse hábito? Então, ó, bora dar um pé nesse hábito agora. Hábito número 6. Não acreditar que é merecedora de coisas boas. Às vezes, ela recebe um convite, uma proposta, uma promoção. Ou até parece alguém, assim, bonito, sabe? Sensual, paquerando a pessoa. E ela fala, não, imagina, não é pra mim. Isso é muita areia pra mim. Imagina, nunca ia dar certo. Ah, imagina, fazer um curso fora do país. Imagina essa oportunidade de promoção. Imagina, isso não é pra mim. Conhece pessoas? Conhece pessoas que falam, pensam, sentem isso? Já comenta aqui pra mim. Hashtag eu conheço. Conheço intimamente. Hábito número 7. Esse hábito é o pior de todos eles. Pior, assim, é o mais matador, destruidor de autoestima. Por quê? Por quê? Porque ele é uma bomba atômica da autoestima. Daria um bom vídeo esse aqui, né? Bomba atômica da autoestima. Mas é esse aqui agora. É esse hábito. É uma voz crítica exacerbada. Gigantesca, assim. Estratosférica, de tão grande. Tudo que você faz, você se critica. Tudo que você faz não é bom o suficiente. Tudo que você faz poderia ter sido melhor. Tudo que você faz tem um ponto errado. Tudo que você faz... Quem sobrevive desse jeito? Quem é que vai se gostar desse jeito? Quem é que vai se valorizar desse jeito? Se essa voz crítica te destrói o tempo inteiro. E aí a gente pode pensar que se é voz, é um som. Dá pra gente pôr um volume aí. E aí eu pergunto pra você. A sua voz crítica, do zero, assim, tá no mudo, ao 100. Qual é o volume que a sua voz crítica tem hoje? Conta pra mim aqui nos comentários. Inclusive, fala pra mim qual é a sua dor. O que você tá vivenciando. Porque quanto mais eu souber de você, mais específico é o conteúdo desse canal. E esse canal é seu. Ele é pra você. É você quem manda. E inclusive, é a sua primeira vez aqui. Inscreva-se. Tem muito, mas muito, 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 muito vídeo aqui pra te ajudar a se desenvolver e assarar o seu coração. Você quer assarar o seu coração? Quer mesmo? Quer elevar a sua autoestima? Deixa aqui pra mim. Hashtag sarar meu coração. Eu posso te ajudar com todo o conhecimento que eu já tive. Desde a minha formação até todos os cursos. Mas eu preciso saber de você. O que você tá vivenciando hoje? E desses sete hábitos, quais são os que você comete? Conta aqui pra mim nos comentários que eu quero muito interagir com você. Combinado? Beijos. Eu te vejo no próximo episódio. Tchau. Tchau.